Música Quando então o café passava a comandar a economia. O café traria contingentes de imigrantes de outras regiões do país e principalmente de outros continentes. Primeiramente, africanos escravizados. Depois, mão de obra barata da Europa em crise. De cidade entreposto, São Paulo evoluiu rapidamente para centro financeiro. Onde parcela da renda gerada com a exportação, acrescida a investimentos estrangeiros, sobretudo em serviços públicos, iria desenvolver o parque industrial. Formam-se então as camadas sociais mais modernas. Principalmente um proletariado composto em grande parte por imigrantes que já traziam consigo uma certa tradição de luta política. Assim, mal terminava a primeira guerra mundial, São Paulo tinha sua primeira greve geral. A crise de 1929 e a segunda guerra mundial completaram as condições para uma rápida expansão industrial. São Paulo não pode parar. Lema de uma cidade que bate seus próprios recordes. A cidade nasceu no Brasil antes do campo. São Paulo não fugiu a esta regra. E sua história começa no pátio do colégio. Quando ali se instalava, o padre Manuel da Nóbrega escrevia para Lisboa informando sobre o planalto encontrado pelos portugueses após a difícil subida da Serra do Mar. Ele justificava a localização da capela e do colégio no pátio porque o lugar é uma elevação natural que possibilitava evitar as cheias periódicas da vargem. Referia-se a cheias nos vales do Tamanduateí e do Tietê e que até hoje persistem numa verdadeira antevisão de que todo e qualquer problema no Brasil seria um problema urbano ou daí decorrente. Em 1930, a população do país era de 30 milhões de habitantes e a do estado de São Paulo era de 7 milhões. 70% dessa população se localizava no campo. Decorridos mais de 50 anos, essa situação se inverteu. Hoje, mais de 70% da população se localiza nas cidades. Somente na região metropolitana de São Paulo, que é o principal centro econômico do país, se aglutinam mais de 15 milhões de pessoas. São Paulo se urbanizou pela força do trabalho. O Rio Tietê e a história de São Paulo se confundem. Ele nasce no sítio do Chaves, em Salesópolis, ao pé da Serra do Mar. Tietê, em Tupi-Guarani, quer dizer rio verdadeiro, rio legítimo. Os índios o chamavam de Anhembi, que quer dizer rio das Anhumas ou Inhambus. Este rio foi o caminho dos primeiros bandeirantes. Caminho em direção às minas descobertas em Cuiabá, em 1723, e também das grandes expedições, as monções que iam em busca de terras na capitania de São Paulo. O Rio Tietê, com seus 1.100 quilômetros, corre para o oeste e deságua no Rio Paraná. Mário de Andrade, poeta, paulistano e caipira, em seu célebre poema, A Meditação sobre o Tietê, concluído 13 dias antes de sua morte, ocorrida em 25 de fevereiro de 1945, assim fala do rio. Meu rio Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas, e te afastas do mar, e te adentras na terra dos homens, onde me queres levar? Por que me proíbes assim praias e mar? Por que me impedes a fama das tempestades do Atlântico, e os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Rio que fazes terra, humus da terra, bicho da terra, me induzindo com a tua insistência turrona paulista para as tempestades humanas da vida. Em seus 148 quilômetros de extensão na área metropolitana, o rio Tietê recebe detritos da parcela mais populosa da região. Recebe também detritos de mais de 35 mil indústrias de setores como metalurgia, mecânica, química, papel e celulose, plásticos, têxtil e muitos outros, que comprometem a utilização da água para outros fins, e principalmente para o abastecimento humano. Isto não são águas que se deba conhecido. Estas águas são malditas e dão morte, eu descobri. E é por isso que elas se afastam dos oceanos e induzem a terra dos homens. A cidade que mais cresce no mundo tem também os rios mais sujos do mundo. Seus nomes Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Um dos problemas mais sérios que a região metropolitana de São Paulo enfrenta é o do lixo doméstico. Diariamente, 13 mil toneladas de lixo são jogadas a céu aberto sem nenhum cuidado técnico, formando os chamados lixões. O lixo de dois meses da Grande São Paulo tem capacidade de lotar completamente o estádio do Maracanã. Existem 29 lixões na região metropolitana, sendo que 10 desses lixões estão na área de proteção aos mananciais. Além do mau cheiro, nos lixões se concentram insetos e roedores transmissores de doenças. Catadores de lixo extraem a sua sobrevivência ou a sua morte desses lixões. Alguns catadores, juntamente com suas famílias, passam a morar junto a este mundo verdadeiramente infernal. Para resolver o problema dos lixões, existem várias soluções. As usinas de compostagem ou reciclagem, os incineradores e os aterros sanitários. O aterro sanitário é a solução emergencial encontrada para resolver o problema dos lixões. Num terreno prévia e tecnicamente escolhido, é depositado o lixo que é recoberto por uma camada de terra e pedra. E assim sucessivamente. Este aterro sanitário, localizado no município da região metropolitana, recebe lixo de várias outras cidades vizinhas. Depois de alguns anos, o aterro esgota a sua capacidade de receber lixo. Os gases resultantes deste aterro sanitário, são aproveitados pela usina de lixo, com capacidade de fornecer gás doméstico às casas circunvizinhas. O aterro sanitário, transforma-se também numa área de lazer. Técnicos da Implaza, CETESB e SNM, depois de pesquisas e estudos sobre o problema dos lixões, propuseram como solução técnica emergencial mais adequada, a implantação de aterros sanitários em municípios da região metropolitana. A contribuição do município em receber o aterro sanitário, é decisiva na solução do problema metropolitano do lixo. Os lixões constituem sério risco à saúde da população, pois podem contaminar nascentes e riachos que desagam em represas que abastecem a população. A industrialização da Grande São Paulo, no seu início, estava reduzida a algumas fábricas têxteis, alimentícias e montadoras de pequeno porte, que devido a pouca demanda de água, não poluíam os riachos e rios. Entretanto, com o correr dos anos, o crescimento acelerado da região metropolitana trouxe graves problemas, aumentando a deterioração da qualidade de vida urbana. A partir de 1964, este problema foi se agravando devido ao modelo econômico adotado, e a um planejamento altamente centralizado e autoritário, como no caso da habitação, que levou as classes trabalhadoras a morarem em conjuntos habitacionais, geralmente distantes dos seus locais de trabalho ou em favelas. Esse tipo de planejamento levou também, em alguns casos, a omissão de soluções aos problemas urbanos, como no caso de saneamento básico, o principal fator responsável pela mortalidade infantil, apesar da existência de planos que não foram adotados pelo governo autoritário. Um desses problemas é o uso e a ocupação do solo, que nas proximidades dos mananciais vão prejudicar a qualidade da água utilizada pela população. Um exemplo disso é o reservatório de Guarapiranga, da cidade de São Paulo, responsável por mais de 25% da água que abastece a população da região metropolitana. Esta área da represa foi ocupada de forma desordenada, tanto pelos ricos, como pela classe média e pelos pobres. A população de baixa renda, procurando morar próximo do trabalho, sem dinheiro para comprar um terreno urbanizado, de preço elevado pela especulação imobiliária e pelo grande valor do solo urbano, vai morar em favelas à beira de pequenos riachos que desagam na represa. Se não houver um controle efetivo dessa ocupação e uso do solo, corre-se o risco de, no futuro próximo, ter se esgotado a capacidade dos mananciais próprios da região. Existe, então, a necessidade de desenvolver sistemas como o da cantareira, com a importação de água das regiões vizinhas. A água desse sistema, responsável por mais de 50% do abastecimento da região metropolitana, é proveniente da bacia do rio Piracicaba. O rio Jaguari, principal formador dessa bacia, juntamente com o Jacareí, Cachoeira e Atibaia, integra um sistema de represamento que possibilitou que as águas que corriam para o oeste passassem a correr para o sul, a fim de que a demanda de água da região metropolitana pudesse ser atendida. Desde 1975, a região conta com uma legislação específica, elaborada com o objetivo de impedir a contaminação da água, que é um bem essencial à vida da comunidade. É a lei de proteção aos mananciais que abrange as cabeceiras dos cursos d'águas da região metropolitana de São Paulo. Esta lei atinge 53% do total da região, que está localizada em área de poucos recursos hídricos. Cerca de 50% da água dessa região não pode mais ser utilizada para consumo, o que leva a uma defesa intransigente dos seus mananciais que ainda possuem água que pode ser utilizada pela população. A Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, SNM, e a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, em plaza, são responsáveis pela aplicação e fiscalização dessa importante lei. É que provavelmente o seu terreno esteja dentro da área de proteção aos mananciais. e teria que ter aprovação da em plaza para a construção. Ah, sim. E o que eu tenho que fazer? É, só teria que se dirigir à em plaza para ter uma análise de orientação, certo? Só teria que trazer uma planta em escala ou um croquis. Exato. É, essa lei é a forma de garantir a quantidade e a qualidade da água para abastecimento da Grande São Paulo. Exatamente. Isso, para não poluir. Certo. Essa análise de orientação, ela vai dar uma ideia do senhor para a construção. De tamanho. Ah, certo. E onde fica a em plaza? Certo. Eu teria que se dirigir na Rua Flórida, 1703, primeiro andar. Pois não. É Brooklyn Novo. Ah, tá. Obrigado, hein. Até logo, disponha. A degradação de loteamentos implantados em áreas pouco favoráveis à ocupação urbana é uma constante nos municípios da Grande São Paulo. Esses loteamentos, geralmente mal implantados, apresentam também sérias deficiências de infraestrutura, como falta d'água, ruas, difícil acesso ao lote, etc. É justamente a população de baixa renda que mais sofre as consequências desse problema. Só na cidade de São Paulo, 55% da população vive em cortiços e habitações subnormais. E dois terços de todos os lotes residenciais resultaram de loteamentos clandestinos ou irregulares. Geralmente, para a implantação dos loteamentos, são efetuados grandes movimentos de terra que provocam a ocorrência de erosão, escorregamentos de terra, assoreamentos de córregos e enchentes, muitas vezes colocando em risco a população residente na área ou em áreas vizinhas. Dentre as causas dos problemas de áreas que não têm condições para loteamento, destacam-se a má qualidade dos projetos, o desconhecimento das limitações e características de comportamento do meio físico, as dificuldades relativas à análise de projetos, a fiscalização de loteamentos e as deficiências da legislação de parcelamento do solo. Os problemas das áreas degradadas em loteamentos têm suas raízes em vários fatores. O êxodo rural, a incapacidade do sistema econômico e político de fixar o homem no campo e a exploração da mão de obra rural, acabando por provocar os movimentos migratórios que têm condicionado o crescimento explosivo e descontrolado das cidades. Por outro lado, a especulação imobiliária dinamiza esse crescimento descontrolado pela retenção de terrenos vazios à espera da valorização decorrente de obras de infraestrutura implantada pelo poder público. A solução dos problemas de áreas degradadas em loteamentos envolve a solução do problema habitacional e exige mudanças na estrutura da política de terra urbana e rural e uma redistribuição dos tributos. O transporte, quando não implantado racionalmente, funciona como indutor na ocupação do solo de forma inadequada, jogando a população para os confins da região metropolitana. Em várias favelas das cidades da região metropolitana de São Paulo, seus moradores se organizam em associações para reivindicarem melhorias junto ao poder público. Algumas dessas melhorias são realizadas pelos próprios moradores. A união da comunidade de favelados constitui hoje um fator determinante do avanço da luta política e social. Já faz três anos que nós vivemos lutando sobre a exploração de esgoto aqui. Só quatro tubos aqui, pô. Só quatro tubos aqui. Então nós resolvimos reunir o nosso favelado aqui. Um deu 30, um deu 50, um deu 100, outro dei... Não sei quanto, não sei, a base que foi dada. Mais três ou quatro companheiros colocaram o tubo aí. Agora nós temos uma caixa para fazer, pô. Mas esta caixa, nós não vamos esperar para ninguém. E nós já temos o dinheiro recolhido de nós mesmos que do favelado. Os ricos buscam como solução para o problema da moradia os condomínios fechados de edifícios ou casas de alto custo longe da violência urbana. A grande São Paulo não é uma metrópole construída por um só arquiteto, mas por milhões de arquitetos. Para a maioria da população trabalhadora e para a quase totalidade das 500 mil pessoas que anualmente vêm morar em São Paulo, a lei é uma só. Reduzir o custo da habitação dentro do custo geral da sobrevivência. Olha, eu estou aqui há 30 anos. Faço aqui o papel de juiz de paz, de assistente social. Isso é a minha função aqui. E sempre e sempre trabalhando aqui para bem dos favelados, nas reivindicações, nas melhorias da favela. Finalmente, a minha atuação aqui é exclusivamente o melhoramento da favela até a mudança dessa paisagem que nós estamos lutando aqui. Casa de arvenaria, casa de juro, posse da terra. Tudo isso nós estamos lutando para isso. Nós conseguimos atirar essa atirar a estrada de ferro daqui, como também causava muito acidente em barracos, como também em crianças. Umas quatro, cinco crianças aqui foram acidentadas. E dado a isso, a gente preocupado, não só com a situação do favelado, porque no dia de chuva, como hoje, então aqui, para se passar, passava de bota. Essa luta nossa começou em 83. E conseguimos isso já quase no fim de 85. Com a participação da prefeitura, o prefeito Marucova esteve aqui, até o Zé Porto entrevistando ele e eu. Então ele disse, aqui o Espíngula também é o prefeito da favela, mas é mais prefeito do que eu, porque eu fui nomeado e ele foi eleito pelo povo. Mas nossa luta não fica só aí. A nossa luta, nós vamos para frente até nós conseguirmos ter a posse da terra e as casas de arvenaria. Agora nós fazemos isso porque nós queremos pagar, não queremos de graça. Exigimos aquilo que nós temos direito. o direito de viver, de habitação, alimentação, a educação e a saúde. Essas prioridades, isso é um direito que nós temos que lutar com ela para isso e conquistar esses direitos. Não era necessário ter essa luta, porque é obrigação dos dirigentes, dos governos. Mas é preciso que a gente lute para tudo então conseguir. Nesses 30 anos que eu estou aqui morando nessa favela, essa foi a primeira favela de São Paulo por ser mais antiga. Aqui ela estava mais ou menos com 50 anos e eu com 30 de atuação aqui dentro. Mas existe, depois se criou-se várias favelas. Hoje nós temos cerca de 2 mil favelas em São Paulo. Então, o que eu vejo, favelas, é um efeito. e a causa não está dentro da favela. E como também tem os seus responsáveis. O responsável por tudo isso que acontece é realmente uma sociedade, uma burguesia existente que são conservadoras de tudo isso, quanto existe. Então, as favelas crescem em São Paulo. Como também, quando eu falo de favela, não deixo de alegar também os cultistas que as condições ainda são piores. Agora, temos a esperança, talvez um dia, que favelas não sejam mais, seja cuidada mais pela causa. E que isso aqui não nos envergonha. Isso deve ser a vergonha de uma burguesia dominante. Essa burguesia do campo e a burguesia da indústria. Porque eles são os únicos conservadores de fome e de miséria nesse país. Um dos problemas que afeta o cotidiano do cidadão da metrópole, provocado por uma gigantesca demanda, é o do transporte. A maior parcela da população trabalhadora gasta três, quatro, cinco e até seis horas do seu dia para se locomover da casa para o trabalho e vice-versa. Roubando tempo de seu lazer e de convívio com a sua família. Atacando este problema de frente, o governo democrático eleito em 1982 estabeleceu como uma de suas metas prioritárias a conclusão da linha leste-oeste do metrô, ligando Barra Funda a Itaquera para atender uma população de cinco milhões de habitantes. O desafio se tornando realidade. A construção de 17 quilômetros de via e 11 estações numa única administração. A população vai receber 24 quilômetros e 18 estações. Estamos no pátio do Itaquera onde os três do metrô ficarão estacionados e sofrerão a revisão diária. aqui quando esta obra for entregue no ano de 1987 daqui a alguns meses ligando toda a zona oeste com a zona leste de São Paulo nós estaremos entrevendo uma das obras mais importantes feitas em São Paulo pois estamos entrevendo 17 quilômetros a mais de linhas e podendo desta forma expandir a atenção do sistema do metrô de 1 milhão e 750 mil usuários para 2 milhões e 250 mil usuários atendendo uma região extraordinariamente carente como é a região da zona leste. É este o sentido social desta obra desta obra gigantesca desta obra que custou a São Paulo um enorme esforço mas que obviamente nós estamos plenamente seguros e que atende o interesse da sociedade. entretanto a demanda de transporte da região leste é tão grande que para ser atendida necessita do metrô da ferrovia e do ônibus operando lado a lado os ônibus operando de forma mais racional e a ferrovia se transformando num verdadeiro trem metropolitano a implantação da rede metropolitana de troleibus iniciada na gestão do então secretário de estado dos negócios metropolitanos Almino Afonso estende os serviços de troleibus em operação no município da capital aos municípios que formam a região metropolitana integrando-se ao metrô e ferrovias de subúrbio a primeira linha metropolitana de troleibus a entrar em funcionamento será a São Mateus Jabaquara São Paulo São Paulo São Paulo não é só a maior cidade nordestina do Brasil São Paulo é berço de cidadãos de todo o mundo construída pelo trabalho uma região de contrastes mas com potencialidades para ultrapassar os obstáculos que se apresentam os desafios aumentarão nos próximos anos uma vez que a região metropolitana até o final do século vai ter 21 milhões de habitantes trazendo novas demandas de serviços e infraestrutura todavia relações políticas econômicas e sociais mais justas poderão eliminar estes contrastes isto não acontecerá de forma espontânea é necessário atacar imediatamente em profundidade as causas estruturais dos problemas da injustiça social da miséria absoluta e da exploração brutal do nosso povo nas relações internas e externas mas é principalmente com a participação da população na administração e no planejamento que se encaminham a soluções que dão mais frutos e o grande desafio para os governos democráticos não se afastar dos movimentos sociais e fazer da democracia realmente o governo da maioria Bom, terminou a nossa viagem nós vimos um pouco da beleza de São Paulo da região metropolitana de São Paulo um pouco dos seus problemas um pouco das suas dificuldades um pouco das suas contradições a nossa viagem Música 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 Música